Essa segunda gravidez que não evoluiu, ela foi planejada ou não? Não. Na verdade, sim. A gente não... Nem eu, nem meu marido, a gente não impediu a gravidez. A gente não usava nenhum método anticoncepcional. Mas vivenciar um aborto foi muito difícil. Mexeu muito com a minha cabeça. E aí eu comecei a entender por que as mulheres que vivem esse aborto, que passam por essa situação, acabam se... Muitas vezes, não são todas, mas acabam se desestruturando psiquicamente. E a gente precisa canalizar essa energia ruim do aborto para alguma coisa boa. E aí eu acabei canalizando para uma coisa boa. Eu resolvi estudar nutrologia, me matriculei na pós-graduação, porque, para mim, faltava entender o que eu podia fazer para melhorar a minha fertilidade. Então, eu queria... Eu sabia que eu precisava de ajuda médica, mas eu também queria saber o que eu podia fazer como médica e como paciente, qual seria o meu papel como pessoa. E, claro, o ginecologista que ia me acompanhar ia fazer a parte dele como médico, mas o que eu podia fazer como pessoa. E aí acabei mudando o meu estilo de vida, emagreci 15 quilos, só estudava nutrologia, passei um ano e meio só estudando nutrologia, muito focado em nutrologia e fertilidade. Desculpa te interromper, Valeria, mas esses 15 quilos foram fáceis de emagrecer? Você achou que isso seria importante para você? Você já aprendeu isso só depois de fazer nutrologia, que era importante emagrecimento? Não, como médica, como cardiologista, a gente sabia, todo mundo sabe, que é importante estar magro, né? E eu tenho uma resistência insulínica muito alta. Mas aquele aborto foi um fator decisivo para que eu falasse assim, não, se eu quero engravidar, se o foco agora é engravidar, porque aquele aborto mexeu comigo dizendo assim, não, agora eu vou ser mãe. Mas qual a limitação de eu ser mãe? Eu já era mãe de um menino, mas eu queria uma nova gravidez. E aí eu disse, como é que eu vou fazer para ser mãe novamente? Agora eu já não tenho mais a idade a meu favor, eu já tenho 39 anos. Então eu vou trabalhar com tudo que eu puder a meu favor. E uma das coisas é diminuir a resistência insulínica para a melhora da sensibilidade ovariana. E aí, como é que a gente diminui a resistência insulínica? Modificando a dieta, emagrecendo, fazendo atividade física. E é isso que eu fui fazer. Mas na resistência insulínica, porque eu até vi algumas pacientes aí com ovário policístico perguntando esses dias, porque teve uma chuva, apenas a gente avisou que ia ser com o nutróloga, umas chuvas de perguntas, tanto para você como para a gente. Não existe medicamento para resistência insulínica? Não é aquilo só de tomar a metformina e está resolvido? Porque você falou que é emagrecimento, atividade física e alimentação. São fatores que vão ajudando, né, doutor Júlio? Tem o Minusitol, a gente pode fazer metformina, a gente pode ajudar. Mas nada é igual à mudança do estilo de vida. Isso também é muito importante. Nada é igual. Estatística, a gente tem muito pouco trabalho publicado para a mudança do estilo de vida, porque é muito difícil de fazer, né? A gente tem... E tem muito viés, né? Porque é difícil de controlar isso em termos científicos. Mas a gente vê isso na prática de maneira assustadora. O senhor deve ver aí na clínica também. É assustador. Quando a gente muda o estilo de vida, quando a gente pratica atividade física, quando a gente melhora o tipo de alimentação, melhora, claro que melhora muito as chances de que o tratamento realizado pelo médico ginecologista, pelo especialista em fertilidade, possa obter êxito no final, né? Próximo dia. Legenda Adriana Zanotto